Haverá uma pequena inversão aqui na ordem, de forma que o item 15 será chamado, neste momento, antes dos itens 12. Então, item 15, o processo 48.500, 17.22, 2002, 67. Petição interposta pelas centrais elétricas do Rio Ribeiro, em face do despacho 325 de 2012, que conheceu e negou o provimento ao recurso administrativo interposto pela referida empresa, em face do despacho 4.120 de 2011, emitido pela SGH, que não aprovou o projeto básico da PCH Garatuva e transferiu para condição de inativo o registro da empresa para a elaboração dos respectivos estudos. O diretor relator, doutor André Peptoni, informa que há pedido de sustentação oral. Em 8 de maio de 2012, mediante o ofício 475 da antiga Superintendência de Planejamento Hidroenergético, SPH, foi efetivado o registro ativo para a elaboração do projeto básico da PCH Garatuva, com potência estimada em 10 MW, no Rio Ribeira, no estado do Paraná. O referido projeto básico foi protocolizado na NEO em 8 de novembro e aceito em 22 de novembro de 2002, mediante o ofício 1548 da antiga SGH. A gente está tratando de um projeto que está aqui em discussão há 10 anos. A licença prévia ambiental de número 25743, emitida pelo Instituto Ambiental do Paraná, foi encaminhada em 5 de janeiro de 2011, quando, então, foi solicitada a inclusão da PCH Garatuva na lista de PCHs prioritárias. O despacho 1596, de 14 de abril de 2011, anuiu com a transferência de titularidade referente ao projeto básico da PCH Garatuva para a empresa Centrais Elétricas do Rio Ribeira, hora recorrente. Em 12 de julho de 2011, mediante o ofício 2364, a Superintendência de Gestão e Estudos Hidroenergéticos solicitou complementação ao projeto básico no que toca à validação dos parâmetros de garantia física. A solicitação foi atendida pela recorrente em 12 de agosto de 2011, mediante a apresentação de adendo ao projeto básico apresentado. Ocorre que a SGH, pela nota técnica 445, de 20 de outubro de 2011, entendeu por bem reprovar o projeto básico da PCH Garatuva e, consequentemente, transferiu o registro da CELER para a elaboração dos estudos da referida PCH para a condição de inativo, o que foi efetivado mediante o despacho número 4120, de 2011. Nada obstante a publicação do ato no Diário Oficial da União, a SGH emitiu ainda o ofício 3718, de outubro de 2011, mediante o qual notificou a recorrente quanto à não aprovação do projeto básico, encaminhando-lhe cópia do citado despacho 4120. Em 25 de novembro de 2011, a empresa Centrais Elétricas do Rio Ribeira apresentou recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo em face do despacho supra, requerendo a sua revogação e o prosseguimento do processo administrativo sobre avaliação dos dados constantes do projeto básico, este apresentado em 2002. A SGH, em 30 de dezembro de 2011, mediante a nota técnica 570, em sede de juízo de reconsideração, analisou o recurso apresentado e ratificou a decisão exarada pelo despacho 4120. Por meio do ofício 4244, novamente a SGH deu ciência à recorrente, inclusive encaminhando sua fundamentação, que consta da nota técnica 570-2011. E, na sequência, os autos foram encaminhados à deliberação definitiva dessa diretoria colegiada. O pedido de efeito suspensivo foi analisado e deferido nos termos do despacho 109 de 2012. Na sessão plenária de 31 de janeiro de 2012, quando era realizada a terceira reunião pública ordinária da diretoria colegiada deste ano de 2012, o recurso foi submetido a julgamento, sendo que a diretoria, por unanimidade, decidiu conhecer e, no mérito, negar o aprovimento ao recurso administrativo interposto em face ao despacho 4120, que não aprovou o projeto básico da central hidrelétrica Caratuva e transferiu para a condição de inativo o registro. Ainda inconformada, a requerente apresentou nova petição, agora denominada de Recurso Administrativo e Pedido de Revisão, mediante a qual requer, dentre outros, a revisão do despacho 325 de 2012. O pedido de efeito suspensivo foi analisado e indeferido nos termos do despacho 987 de março de 2012. É o relato dos fatos. Passo a chamar o representante das centrais elétricas do Rio Ribeira, o doutor José Saíde de Brito. Romano, que o senhor também tem 10 minutos para fazer a sustentação. Sr. Diretor-Geral, Nelson Huber, Sr. Diretor-Relator, Dr. André Pepitone, Srs. Diretores, Romeu, Edivaldo, membros da mesa. O doutor Pepitone já tocou, assim, em alguns pontos que eu também tinha a intenção de tocar, principalmente dizer que nós estamos tratando de um projeto que foi apresentado e aceito pela ANEL em 2002, há 10 anos. Acontece que o projeto é no Paraná, e todos sabem o que aconteceu no Paraná, nesse período, em que, por força do governo Requião, nós não obtimos a licença... Essa licença prévia só veio a ser entregue em janeiro de 2011. Logo em seguida, também, como já mencionado, a SGH fez um pedido de complementação com vistas à validação de garantia física. Então, a empresa fez a consolidação do projeto básico e apresentou o adendo em atendimento ao requerimento feito pela SGH. Em função de estudos baseados em tecnologias mais atuais, foram encontradas algumas diferenças de cota, principalmente na cota de Jusante, que resultou na perda de 3,20 metros na queda líquida a ser aproveitada. A potência foi recalculada de 10 mil kW para 9,900, uma coisa pequena, mas, em função do melhor rendimento dos equipamentos, a energia passou de 5,500 kW para 5,540, coisa também muito pequena. Feita essa apresentação, a SGH considerou que os parâmetros apresentados, o que está na nota técnica, enfranca incompatibilidade com os parâmetros do projeto básico analisado, que era apresentado em 2002. Então, ela recomendou e foi aprovada a não aprovação, foi acatada a não aprovação do projeto e transferido para a condição de nativo. Então, houve o recurso, também mencionado pelo Dr. Pepitoni, e o provimento desse recurso foi negado. No entanto, na nota técnica, que negou, ela diz o seguinte, porque, evidentemente, quando nós fizemos o recurso, nós nos baseamos na informação da SGH, que as informações apresentadas estavam totalmente conflitantes com o projeto. Então, nós imaginamos que fossem essas mudanças a causa da negativa. Aí ela diz, na nota técnica, ao contrário do que argumenta a requerente, a não aprovação não se deu em razão da apresentação do adendo, mas sim diante de inconsistências, erros, omissões insuperáveis no próprio projeto básico apresentado em 2002. Ou seja, então não é mais a inconsistência. Está dizendo que foi um problema na origem do projeto básico, que tinha sido aceito. Ela aponta que os estudos não foram realizados com a devida observância da boa técnica e que os argumentos apresentados não foram suficientes para justificar a revisão da decisão. Bom, e nessa nota técnica, traz algumas informações que eram desconhecidas pelo empreendedor. E, além de serem desconhecidas, o empreendedor não concorda que deixou de atender a boa técnica e pediu para vir apresentar numa discussão face a face, porque a troca de decisões e pleitos e tudo fica uma coisa meio difícil da gente entender claramente o que está se passando. Então, foi feito um pedido para que fosse dada a oportunidade da empresa trazer as justificativas para mostrar que ela cumpriu com a boa técnica. Tanto que esse recurso que pede a revisão, ele pede para ser aberta a oportunidade dela trazer, ou seja, botar os engenheiros projetistas com os engenheiros da SGH para conversarem, explicar. Esse foi, basicamente, o pedido que está consubstanciado numa peça de 20 páginas e que não cabe repetir essas 20 páginas. Aqui, os argumentos jurídicos, técnicos, estão colocados. Então, estou fazendo um resumo, mas queria pedir permissão aos senhores para fazer uma remissão a um momento importante da vida da ANEL, que foi justamente o momento de criação. A maioria dos senhores sabe que eu trabalhei bastante no processo de criação da ANEL. Eu era aqui da casa, na época, e nós tínhamos inúmeras reuniões, seja com o Ministério do Planejamento, seja com o Ministério, a Secretaria da Administração, porque nós estávamos tratando de questão de quadro, planos de carreiras, orçamento, que a gente achava fundamental, que a ANEL precisava ter um orçamento que ela pudesse tocar a vida dela, não ficar dependendo de dotações. Então, tinha aquela questão toda. Mas, uma questão que estava em discussão, era que nome teria essa instituição a ser criada. Porque era a primeira que estava sendo criada. E nós levamos a sugestão para esse grupo de botar o nome de agência. E esse nome foi muito criticado, porque o pessoal dizia o seguinte, agência, da ideia de intermediação e tal, até que o ministro, um dos ministros da mesa, disseram o seguinte, e o que é que nós vamos fazer nesse momento em que nós estamos abrindo o setor para a iniciativa privada, que não um agenciamento dos interesses públicos com os interesses da iniciativa privada. Nós precisamos ter um órgão que faça essa intermediação, que não deixe o setor privado extrapolar nas suas atividades, tem que ser feita com moderação, mas nós temos que ser agentes do desenvolvimento. Nós temos que fazer com que as coisas aconteçam. Então, o nome apropriado é agente, agência, vamos usar o nome de agência. E a prova está aí, que todos que vieram na sequência, a ANEL foi a primeira, todos vieram com o nome de agência, a ANP, a ANAC, etc. Bom, então, esse foi o posicionamento. Por que eu estou me lembrando disso? Porque isso está muito bem refletido na missão da ANEL, que não foi coisa da Camila Epoca mais, ela foi um pouco depois. Mas está em perfeita consonância. Que ela tem por missão proporcionar condições favoráveis para que o mercado se desenvolva com equilíbrio entre os agentes e em benefício da sociedade. Bom, todo mundo conhece o problema que as PCHs estão vivendo. As PCHs, elas não têm amigo na praça. Elas só têm opositores. Então, nós temos os problemas para superar de meio ambiente, os problemas tarifários, a dificuldade de vender essa energia, até pelos problemas tarifários e também problemas de preço no mercado livre, e, consequentemente, faltam os contratos de venda de energia elétrica, falta financiamento em consequência disso. Bom, isso requer um esforço muito grande, seja de empreendedores, seja da agência, para a gente fazer isso acontecer. Então, nós precisamos do apoio da ANEL naquilo que for cabível, ilícito. O empreendedor está tentando fazer esse empreendimento que está aí há 10 anos parado. Hoje, nós estamos deliberando sobre um pedido simples, que é um pedido seguinte. Dêem-nos a oportunidade de trazer a vocês os elementos que mostrem que esse estudo não está tão ruim quanto vocês estão achando que está. Vamos conversar, deixa a gente mostrar. É isso que está sendo pedido. E vocês têm dois caminhos. Acatar ou negar esse pedido. E que efeitos nós teríamos? Se vocês acatarem, não tem perda nenhuma para nenhum terceiro. Não tem nenhum terceiro envolvido prejudicado. As chances de concorrência foram dadas lá atrás. Não tem nenhuma ofensa, nenhum interesse público. Não tem perda nenhuma para o país. Não tem perda do potencial de energia. A energia está até um pouquinho melhor do que era vislumbrada no projeto básico. Não tem nenhum favorecimento espúrio ao empreendedor. O empreendedor está aí tentando viabilizar o projeto. Ele não está pedindo alguma coisa que ele não tenha o direito legal, institucional, de fazer. E qual seria o resultado do indeferimento? Primeiro, abertura de prazo para novos projetos básicos. Isso vai implicar maiores gastos por parte dos investidores. Maior trabalho para a equipe técnica, gerencial e diretiva da agência, que vai ter que apreciar tudo de novo, botar todo o pessoal para trabalhar de novo. Maior demora na implantação do empreendimento. Nenhum benefício técnico ou energético. A pergunta que eu faço é o seguinte. Por que não acatar o pleito e abrir as portas para o pessoal da engenharia? Nós não estamos pedindo de cara a aprovação. Abrir a porta para esses dados serem trazidos, ser discutido, técnico, técnico, os engenheiros do empreendedor com os daqui. E se vocês ainda entenderem que não estão atendidas as condições técnicas, não tem mais o que recorrer. Mas o pedido que nós fazemos aqui hoje, dentro do tempo regulamentar, é justamente esse. Por favor, que deem essa oportunidade para a gente. Obrigado. Procuradoria. Na opinião da Procuradoria, o pleito foi julgado a negativa do recurso administrativo movido contra o despacho da SGH, de forma que a nova petição reitera os argumentos já apreciados numa análise fundamentada deste colegiado. Portanto, eu opino pelo não conhecimento diante do exaurimento da instância administrativa. Sr. Diretor-Geral, diante do pronunciamento aqui do representante da empresa, o Dr. Saíde, acho que foram colocados argumentos importantes, e até confesso que fui procurado ontem pelo Dr. Saíde, mas diante da decisão que teríamos que tomar na parte da tarde sobre a S-Eletropaulo, não tive condições de recebê-lo. E nesse contexto, retiro o processo de pauta para uma posterior análise. Obrigado.